Um ataque hacker de grandes proporções afetou empresas e órgãos governamentais americanos. O código malicioso veio embutido em atualizações de software da SolarWinds, que desenvolve soluções de gerenciamento de rede. Vejam agora os detalhes. Empresas da lista Fortune 500 e agências governamentais norte-americanas foram vítimas de um ataque hacker de grandes proporções. A agressão veio de um grupo que invadiu sistemas da SolarWinds, que desenvolve software de gerenciamento de redes. Um código malicioso foi injetado em um de seus produtos, o Orion. Sem saber que ele estava contaminado, a companhia distribuiu atualizações com essa versão modificada a vários clientes entre março e junho. O código malicioso abria uma backdoor, que permitiu o acesso dos hackers ao sistema. Com isso, eles podiam roubar arquivos e assumir remotamente o controle de uma máquina. O malware só foi detectado este mês. Ou seja, os hackers estiveram roubando dados silenciosamente ao longo de nove meses, sem que ninguém soubesse. Segundo a SolarWinds, menos de 18 mil dos seus 33 mil clientes instalaram o software modificado. Entre eles estão 10 empresas de telecomunicações dos Estados Unidos, a Casa Branca e o Pentágono. A Microsoft confirmou que foi uma das vítimas do ataque. A companhia informa que procurou por indícios do ataque, encontrou binários maliciosos e os isolou e removeu. Além disso, diz que não há evidência de acesso a serviços de produção ou a dados de consumidores. Entre as agências governamentais atingidas estão o Departamento de Energia e a Administração Nacional de Segurança Nuclear, que mantém o arsenal de armas nucleares dos Estados Unidos. Eles dizem que há evidências de que hackers acessaram suas redes, mas não deram outros detalhes. Acredita-se que o ataque está conectado ao governo russo. Shailin Hines, porta-voz do Departamento de Energia, afirma que uma investigação ainda em andamento indica que os invasores não conseguiram acesso a sistemas de defesa considerados críticos. Usuários do Instagram enfrentaram dificuldades para acessar o serviço na manhã desta sexta-feira aqui no Brasil. Segundo o Down Detector, os problemas na plataforma começaram por volta das 6h30 da manhã pelo horário de Brasília. Os principais contratempos relatados foram dificuldades para carregar o feed, erros de login e falha no acesso à versão web. Entramos em contato com a assessoria de imprensa do serviço, mas até o momento não obtivemos retorno.